Sucesso Novo na Raízes do Forró E não me dê o seu amor Seu desejo me deixou saudade depois de que era ilusão Não adianta sofrer por um amor que não é meu Somente meu Passando o tempo Já não sinto aquele calafrio quando te vejo Já não tenho a mesma sensação, o mesmo desejo Quanto tempo mesmo se passou Você não regou o nosso amor Agora pede pra recomeçar Então liga todo dia pro meu celular Quero não marcar um encontro pra gente chamar Não digo sim, não digo não pra não te magoar Tantas vezes esperei a sua ligação Um e-mail, uma mensagem, um pouco de atenção O tempo estourou O tempo estourou E não me deu o seu amor Então liga todo dia pro meu celular Quero não marcar um encontro pra gente chamar Não digo sim, não digo não pra não te magoar Tantas vezes esperei a sua ligação Um e-mail, uma mensagem, um pouco de atenção O tempo estourou O tempo estourou Estourou E não me deu o seu amor O amor em forma de horror Aquele amor Já não sinto com a mesma intensidade Aqui dentro do meu coração Seu desejo me deixou saudade Depois de que era ilusão Não adianta só pra pôr um amor que não é meu Só vem de meu Passando o tempo Já não sinto aquele calafrio Quando te vejo Já não tenho a mesma sensação O mesmo desejo Quando o tempo mesmo se passou Você não regou o nosso amor Agora pede pra recomeçar Então liga todo dia pro meu celular Quero não marcar um encontro pra gente chamar Não digo sim, não digo não pra não te magoar Tantas vezes esperei a sua ligação Um e-mail, uma mensagem, um pouco de atenção O tempo estourou E não me deu o seu amor Então liga todo dia pro meu celular Querendo marcar um encontro pra gente chamar Não digo sim, não digo não pra não te magoar Todas vezes esperei a sua ligação Um e-mail, uma mensagem, um pouco de atenção Porque tu estourou E não me deu o seu amor Chora, senhora Chora, chora! Olha a viagem desse ardeiro! Olha a viagem desse ardeiro! É verdade! Bora mais uma que é sucesso da Raízes do Corró! Eita que essa tá estourada! A Rocha Nelsimão Batera! Esse é o ventrilo! Eita essa conversora! Fiquei parado, queixo caído, abismado o vento Essa loura é linda bem ali na minha frente Teu sorriso lindo e radiante Teus olhos pareciam duas de lascades Meus cabelos caíam nos ombros Brilhando igual ouro, eu me lembro ainda Quis despassar todo o meu sentimento Mas só consegui dizer Meu Deus, que loura linda! Linda, linda, meu Deus, que loura linda Linda, linda, mas que morena linda Fiquei parado com tanta beleza Mas só consegui dizer Meu Deus, que loura linda Linda, linda, meu Deus, que loura linda Linda, linda, mas a Cidinha linda Fiquei parado com tanta beleza Mas só consegui dizer A Elaine é linda! Raízes do forró ao vivo Fiquei parado com tanta beleza Fiquei parado com tanta beleza Fiquei parado com tanta beleza Brilhando igual ouro, eu me lembro ainda Quis despassar todo o meu sentimento Mas só consegui dizer Vai, vai, vai! Linda, linda, meu Deus, que loura linda Linda, linda, meu Deus, que loura linda Fiquei parado com tanta beleza Mas só consegui dizer Meu Deus, que loura linda Linda, linda, meu Deus, que loura linda Segura a loura pra curar Fiquei parado com tanta beleza Mas só consegui dizer Meu Deus, que loura linda Linda, 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 linda Ai, meu Deus, que loura linda Linda, linda, meu Deus, que loura linda Fiquei parado com tanta beleza Mas só consegui dizer Ô, moreninha linda Linda, 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 linda Ai, meu Deus, que loura linda Linda, linda, mais que branquinha linda Fiquei parado com tanta beleza Mas só consegui dizer Puxa o fone! Puxa, Elias, cadê? Eu disse linda, 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 ai meu Deus que loura linda Fiquei parado com tanta beleza, mas só consegui dizer Eu disse que loura linda, 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 ai meu Deus que loura linda Linda, linda, ai meu Deus que loura linda Fiquei parado com tanta beleza, mas só consegui dizer Eu disse linda, 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 a Elayne é linda Linda, linda, ai meu Deus que loura linda Fiquei parado com tanta beleza, mas consegui dizer Puxa o fode, puxa o fode ali a escadinha Isso é Raíssa Super Rock, Raíssa Super Rock Ao vivo do menino, vamos lá É ao vivo, direto do Biriba Bora testar o paredão Testando os agudos Bora as cornetas A notícia não Testando os médios Bora o meu grave É tô no subgrave Já que tá testado Bora dançar E liga o paredão E bota pra moer Já sei com 15 mil, a galera vai se mexer Me liga o paredão Já sei com 15 mil, a galera vai se mexer Me liga o paredão Me bota pra moer Já sei com 15 mil, a galera vai se mexer Me liga o paredão Já sei com 15 mil, a galera vai se mexer Quarenta cornetas e doce supão Quarenta bateria o meu carro tava no chão Quarenta cornetas, bolsa e supão Quarenta bateria e o carro tava no chão Botei minha ameaçada e até deixei de me divertir Quando me denunciaram, aí a fleboçada me dizia assim Para de tocar aí, para de tocar aí, para de tocar aí Porque os homens vem aí, basta! Para de tocar aí, para de tocar aí Porque os homens vem aí, para de tocar aí Para de tocar aí, para de tocar aí Porque os homens vem aí, para de tocar aí Para de tocar aí, para de tocar aí Eu quero é me divertir Os homens já foram embora, Rosemari? Já! Então vamos continuar! Aliga o paredão e bota pra moer Gastei banquês e mil, a galera vai se mexer Aliga o paredão e bota pra moer E liga o paredão, 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 bota pra moer 40 cornetas e 12 subum 40 baterias, meu carro tava no chão 40 baterias, meu carro tava no chão Botei minha mensada e até deixei de me divertir Quando me denunciaram, aí a prebozada me dizia assim Para de tocar, para de tocar, para de tocar O Ricardonha vem aí Para de tocar, para de tocar, para de tocar Porque o som vem aí Para de tocar, para de tocar, para de tocar Para de tocar, para de tocar, para de tocar Bota pra moer E liga o paredão, 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 bota pra moer O amor é feio do capim, mas hoje é que absurdo A gente planta e cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feio do capim, mas hoje é que absurdo A gente planta e cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo Vida de quem me entreguei a você Me anulei, me esqueci de viver Mesmo assim estava feliz Me faria bem mais, mas você não quis Me dediquei, me entreguei a você Me anulei, me esqueci de viver Mesmo assim estava feliz Me faria bem mais, mas você não quis Na primeira tentação você caiu Nossa mão era quente, foi ficando frio Preparei o terreno pra você me amar Mas foi planta e amor Em outro lugar, o amor é feio do capim, mas hoje é que absurdo A gente planta e cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feio do capim, mas hoje é que absurdo A gente planta e cresce É uma vaca e acaba tudo Me dediquei, me entreguei, me entreguei a você Me anulei, me esqueci de viver Mesmo assim estava feliz Mesmo assim estava feliz Me faria bem mais, mas você não quis Me dediquei, me entreguei a você Me anulei, me esqueci de viver Mesmo assim estava feliz Me faria bem mais, mas você não quis Na primeira tentação você caiu Nossa mão era quente, foi ficando frio Preparei o terreno pra você me amar Mas foi planta e amor Em outro lugar, o amor é feio do capim, mas hoje é que absurdo A gente planta e cresce Vem uma vaca e acaba tudo O amor é feio do capim, mas hoje é que absurdo A gente planta e cresce Aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feio do capim, mas hoje é que absurdo A gente planta e cresce O amor é feio do capim, mas hoje é que absurdo A gente planta e cresce Aí vem uma vaca e acaba tudo Eita! Isso é o raiz, isso é o forró A isso é o forró Boramelo, transportes e cargas Adoro! Eita! Esse é o nome do chapéu Epa! Pode com força e dedé do frete É com ponto e segurança 8, 7, 17, 2, 5, 3, 3 3, 10 Segurei, Reinaldo Parente Na parrinha de ferragens Olha que o freio, o varedão e o cordão de ouro Agora eu sou estouro, agora eu sou estouro É só o uísque caro, é fome francês Agora é minha vez, agora é minha vez Eu comprei o varedão de um cordão de ouro Agora eu sou estouro, agora eu sou estouro É só o uísque caro, é fome francês Agora é minha vez, agora é minha vez Eu tomei meu carro com alo 19 Comigo ninguém pode, comigo ninguém pode Só pego a elixir, fazendo desmantelo Se é pra barriar Eu vou gastando meu dinheiro Xalala, xalala, xalala Quando eu chego na balada eu bato louco e vai chorar Xalala, xalala, xalala Raízes pra você dançar Xalala, xalala, xalala Quando eu chego no perigo eu bato louco e vai chorar Xalala, xalala, xalala Puxa o pole, Elias Carneiro Vai, vai É raízes do forró, viva Simbora, menino, vamos começar forró Bonita, cantor e agora tá dançando Beleza, estrela Bora, menino Vieira Caras e corões É sim, oral Olha, comprei o paredão de um cordão de ouro Agora é só estourar Agora é só estourar É só um investigar Que é fome francês Agora é minha vez Agora é minha vez Eu comprei o paredão De um cordão de ouro Agora é só estourar É só um investigar Eu Sichero Que é fome francês Agora é minha vez Agora é minha vez Eu tomei meu carro com aro 19 Comigo ninguém pode Comigo ninguém pode Só pego o reealti Fazendo desmantelo Se é pra barriar Eu vou gastar no meu dinheiro Xalalá, xalalá, xalalá Quando eu pego o acidinho eu boto logo pra fora Xalalá, xalalá, xalalá Eu e a Elad vamos já dançar Xalalá, xalalá, xalalá Meu compadre rasta para a porta pra voar Xalalá, xalalá, xalalá Puxa o pole, Elias Carneiro Bora, Bertão, Mercadinho, serve, vem! Arroço nosso! Chegando mais um que é sucesso Bora, Justinho, arrocha com o pai Puxa ali a cerveja Parei lá no posto, o invertinho da praça O frentista disse assim, na bomba só tem gachaça O frentista disse assim, na bomba só tem gachaça Se o dele liga pra mim, não ligou pra você Só vou sair daqui quando o dia amanhecer O tanque tá vacilo e eu já sei o que fazer Vou deixar ele no fregues, vou beber e vou beber E bota pra voer, bota pra voer Se a mulher me ligar, eu não vou nem atender Bota pra voer, bota pra voer Se a mulher me ligar, eu não quero nem saber Se a mulher me ligar, eu não vou nem atender Bota pra voer, bota pra voer Se a mulher me ligar, eu não quero nem saber Olha aí Parei lá no posto, o invertinho da praça O frentista disse assim, na bomba só tem gachaça Parei lá no posto, o invertinho da praça O frentista disse assim, na bomba só tem gachaça Parei lá no posto, o invertinho da praça O frentista disse assim, na bomba só tem gachaça O frentista disse assim, na bomba só tem gachaça Ele me ligou pra mim, não ligou pra você Só vou sair daqui quando o dia amanhecer O tanque tá vacilo e eu já sei o que fazer Vou deixar ele no fregues, vou beber e vou beber Bota pra voer, bota pra voer Se a mulher me ligar, eu não quero nem saber Bota pra voer, bota pra voer Se a mulher me ligar, eu não vou nem atender Bota pra voer, bota pra voer Se a mulher me ligar, eu não quero nem saber Bota pra voer, bota pra voer Se a mulher me ligar, eu não vou nem atender Colares da RBC, chave distribuidora Segura, segura Eita! Isso é raízes do forró, raízes do forró É sempre Segura em Reinaldo Parente Na parede de ferragens Aita, forrózão Hoje eu vou tirar o pão da lama Eu vou descolar, vou arranjar Outra paixão, não quero mais ficar sozinho Vou curtir uma balada e me livrar de solidão Hoje eu vou tirar o pão da lama Eu vou descolar, vou arranjar Outra paixão, não quero mais ficar sozinho Vou curtir uma balada e me livrar de solidão Quero namorar, quero beijar Hoje eu vou ficar, hoje eu vou ficar Com o primeiro que você era e me dê na tensão Eu vou fugir Ah, 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 eu quero beijar Ah, 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 coisa boa é namorar Ah, 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 eu quero beijar Ah, 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 coisa boa é namorar Eita, fosa! Hoje eu vou tirar o pé da lama, eu vou descolar Vou arranjar outra paixão Eu não quero mais ficar sozinho Vou curtir uma batada e me livrar de solidão Quero namorar, quero fogueirar Quero beijar, hoje eu vou ficar Com o primeiro que você era e me dê na tensão Eu tô afim de curtição Ah, 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 eu quero beijar Ah, 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 coisa boa é namorar Ah, 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 eu quero beijar Ah, 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 coisa boa é namorar Eita, fosa! Bora, Júnior, para a Ibama! Bora, 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 bora sonhar Ah, 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 eu quero beijar Ah, 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 coisa boa é namorar Ah, 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 eu quero beijar Pois é boa é namorar Ah, 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 ah Sucesso apaixonado, Glauco Para mostrar o Bissu de Agondi, a melhor foto do Ceará Olha aí, rapaz, moral Meu amor, porque me abandonou Nunca mais ligou pra saber como eu estou Estou morrendo de saudade de você Não tem jeito, não consigo te exercer Ai, ai, amor Ai, que dor Não me deixe, por favor Ai, 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 amor Ai, que dor Não me deixe, por favor Glauco, vai sonhar A história de nós dois não pode acabar assim Eu sempre te amei, fiz você só pra mim Você me trocou e se arrependeu Eu não te quero mais, quem não te quer mais sou eu Meu amor, porque me abandonou Nunca mais ligou pra saber como eu estou Estou morrendo de saudade de você Não tem jeito, não consigo te esquecer Ai, ai, amor Ai, que dor Não me deixe, por favor Ai, 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 amor Ai, que dor Não me deixe, por favor Olá, Saúl Renato Carneiro do Safadinho Suporró Se tu dá ao vivo, meu filho Foramelo, transporte de cargas Não pode acabar assim Eu sempre te amei e sou eu só pra mim Você me trocou e se arrependeu Eu não te quero mais, quem não te quer mais sou eu Meu amor, porque me abandonou Nunca mais ligou pra saber como eu estou Estou morrendo de saudade de você Não tem jeito, não consigo te esquecer Ai, ai, amor Ai, que dor Não me deixe, por favor Ai, 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 amor Ai, que dor Não me deixe, por favor A história de nós dois não pode acabar assim Eu sempre te amei e sou eu só pra mim Não me deixe, por favor Eu não te quero mais, quem não te quer mais sou eu A história de nós dois não pode acabar assim Eu sempre te amei e sou eu só pra mim Não me deixe, por favor Eu não te quero mais, quem não te quer mais sou eu Segura em reinaldo o parente Não para de chover Eu preciso do sol pra alegrar seu calor Eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que é o amor Na noite mais escura dos mares, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho, marcou nova paixão Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Eu te peço, amor, eu juro, não preciso amar outra mulher Não se apagar, vira do meu coração Não para de chover Eu preciso do sol pra alegrar seu calor Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que é o amor Na noite mais escura dos mares, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho, marcou nova paixão Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, eu juro, não preciso amar outra mulher Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, eu juro, não preciso amar outra mulher Quando se apagar, a fogueira do meu coração Quando se apagar, a fogueira do meu coração Bola BB10 do frete Com força e segurança Colares RBC Celulares RBC Celulares Distribuidora Com a BBC 10 De Orgredo C10 Sucesso apaixonado E o Júnior C10 A rocha aí A Nasiô da ZigZone diz Segura Não se macho rural, não fale de nada, eu sou nisso, tudo ainda fosse igual Não tem que se desculpar, você não tem moral pra mim, você que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode rir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, pode rir, tô legal E o que eu sofri, espero que não sofrem igual Fiquei mal, mas faço Você não sabe o que é amor Para o Beto, Beto, Beto do Mercadinho, serve bem E o Rogério, do Rogério Grinho Ele é Jorginho, central da fofoca O amor em forma de forró Não fale mais do futuro, não fica aí pensando que eu giri tanto do seu mundo Tente se enganar, teimar, fazer essa vida que eu tenho, não pode apagar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode rir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, é de um mundo legal E o que eu sofri, espero que não sofrem igual Fiquei mal, mas faço Você não sabe o que é amor Pode rir, é de um mundo Tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, é de um mundo legal E o que eu sofri, espero que não sofrem igual Fiquei mal, mas faço Você não sabe o que é amor Bola, Reinaldo Parente E o Melo, transporte de carga, apaixonado Segura em Reinaldo Parente Caparim de Ferragens Chegando o sucesso novo ainda, raízes do horror Essa é do nosso amigo Carlos Roger Puxa, Elias Carver Eita que essa é nossa Vai Aquele amor Já não sinto com a mesma intensidade aqui dentro do meu coração Seu desprezo me deixou saudade depois de que era ilusão Não adianta só pra pôr o amor que não é meu Somente meu Passando o tempo Já não sinto aquele calafrio quando te vejo Já não tenho a mesma sensação, o mesmo desejo Quanto tempo mesmo se passou Você não regou o nosso amor Agora pede pra recomeçar Então liga todo dia, abro meu celular Querei tomar calma, encontro pra gente chamar Eu digo o sininho e digo o nome pra não te mando ar Por tantas vezes esperei a sua ligação Um e-mail, uma mensagem, um pouco de atenção O tempo estourou E não me deu o seu amor Então liga todo dia pro meu celular Querei tomar calma, encontro pra gente chamar Eu digo o sininho e digo o nome pra não te mando ar Por tantas vezes esperei a sua ligação Um e-mail, uma mensagem, um pouco de atenção O tempo estourou E não me deu o seu amor Aquele amor Já não sinto com a mesma intensidade aqui dentro do meu coração Seu desprezo me deixou saudade Depois vi que era ilusão Não adianta sofrer por um amor que não é meu Somente meu Passando o tempo Já não sinto aquele calabrio Quando te vejo Já não tenho a mesma sensação O mesmo desejo Quanto tempo, tempo se passou Você não regou o nosso amor Agora pede pra recomeçar Então liga todo dia pro meu celular Querei tomar calma, encontro pra gente chamar Eu digo o sininho e digo o nome pra não te magoar Quanto às vezes esperei a sua ligação Um e-mail, uma mensagem, um pouco de atenção O tempo estourou E não me deu o seu amor Então liga todo dia pro meu celular Querei tomar calma, encontro pra gente chamar Eu digo o sininho e digo o nome pra não te magoar Por tantas vezes esperei a sua ligação Um e-mail, uma mensagem, um pouco de atenção O tempo estourou E não me deu o seu amor Bora, Raimundi Raimundi, som, som profissional A rocha salvia Vai, vai, vai Ei Elineuto, corredor de imóveis Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso, que te espero Não consigo nem dormir Pois em cada sonho eu sinto a sua volta Vou só até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo o pouco O ciúme do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Me torna a pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer Do seu medo meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo me apertar Ouvir você na hora agar E sei que sou seu Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer Do seu medo meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo me apertar Ouvir você na hora agar E sei que sou seu Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto até o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo me apertar Ouvir você na hora agar E sei que sou seu E sei que sou seu Segura em Reinaldo Parente Não sou eu que amanheço Feliz ao lado dela Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço Sozinho chorando por ela O outro lhe tem seu amor E é o dono do seu coração E ligou-se pra mim E eu aqui sozinho Com a minha solidão Quem dorme ao lado dela Não sou eu O dono dos sonhos dela Não sou eu Nem doce amor com ela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ama Mais do que eu Quem dorme ao lado dela Não sou eu O dono dos sonhos dela Não sou eu Nem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ama Mais do que eu Beleza, mais de hoje O que sonho diz Colares da RBC Chaves Destruidora Não sou eu Que amanheço Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço Sozinho chorando por ela O outro lhe tem seu amor Que é o dono do seu coração E ligou-se pra mim E eu aqui sozinho Com a minha solidão Quem dorme ao lado dela Não sou eu O dono dos sonhos dela Não sou eu O dono dos sonhos dela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ama Mais do que eu Com a minha solidão E ao lado dela Não sou eu O dono dos sonhos dela Não sou eu Não sou eu O dono dos sonhos dela Não sou eu Mas eu duvido Que ele a ama Mais do que eu Bora, Fernando do Montesi Meu compadre Monteiro Alimentos Bora, Rocha, meu irmão Wagner Filho Segura, Ivan Tuíl Eita Segura, Reinaldo Parente Eita Vem se o perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Eita Que essa Para os corações Apaixonado Dói Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do amor Aí eu digo assim Pra você Ai, Danias Carneiro Não sei porquê Esse amor existiu Entre nós Agora só resta esquecer O tempo O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Ai, Danias Carneiro O homem do jovem Eu ia morar agora Não sei porquê Esse amor existiu Entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Eita, Forrozão Essas raízes do Forró Eita, Forrozão Puxa o fone Nesse carneiro Eita, que hora é essa A hora dos apaixonados Eita, bora com os casados apaixonados aí Machucando os corações Simbora Glauco Façanha Vamos apaixonar esse povo Não se vai Não se vai Eu já não posso suportar Esta minha vida de amargura Não se vai Estou partindo Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vai Não se vai O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vai Não se vai O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vai Não me abandone por favor Pois sem você Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vai Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida Vamos começar Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Ou Eduarda Romanel Não se vai Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vai O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vai O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vai Não se vai Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando Nos separando pouco a pouco Não se vai Não se vai Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida Vamos começar Palavra Não se vai Exatamente Para não se vão Simão Aroseias Vamos sacudir Vamos lá do sacode Eita, grauco, façanha Bora, Valdir do saco, chibata preta Lindo, não entrega, não Estúdio, Valdir A melhor foto do Ceará Bora, Mel Ao vivo do perimba Só você não vê Finge que não sabe Eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra você Peço pra uma estrela Pra te convencer em mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim O amor O amor em forma de forró Puxa o amor Puxa o fora Puxa o fora Sonhos que não vê Sonhos que não vê E não há você Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim E eu não há você sem mim E eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Puxa o fora Puxa Elias Kardec É raízes do Forral Vivo Sucesso apaixonado Só su-su-su-su-sucesso Por acelho Segura aí Ô bacural Elias Kardec Tá pra dançar Abriu o zóio, rapaz Olha mais um pra gente recordar Que fala de amor Bora Caetano Com processos celulares Em frente à antiga loja Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele recinho Do perfume dela Que ficou no prato Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo No meu palito No meu palito Ei, ei Tudo entre nós Do amor divino Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve grudando Em nosso suor O amor O amor em forma de forró Daíses do Forró Diretamente do Perimba Eita Eita Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa boa Uma coisa boa É um bom motivo Que hoje O que eu encontrei Que nem sou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo No meu palito Vem, vem Tudo entre nós Do amor divino Aquele fio de cabelo Cumprido Já esteve grudando Em nosso suor Vem, vem, vem Tudo entre nós Ei, chora, sanfoninha, chora, chora Oh, bom, 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 bom Eita Boa sucesso ao vivo com a sanfona mais dançadeira do Brasil Puxa o fôlei, Elias Carneiro Segura em Reinaldo Parente Nasce o ciccione diesel, cumpade Tô de bora Eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que esqueça Mas se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel E a chuva molha, as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrossel Tentando achar a saída Pra tirar de vez a minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar Sem como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar Sem como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva molha, as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrossel Tentando achar a saída Tentando achar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva molha, as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrossel Tentando achar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Tenta! Bora achar meu grupado de colares RBC Chaves Distribuidora RBC Chaves Distribuidora RBC Chaves Distribuidora RBC Chaves Distribuidora Tudo mais O amor aconteceu Foi sem esperar Eu vou provar seu meu Quando eu te beijar RBC Chaves Distribuidora RBC Chaves Distribuidora Quando eu te beijar Como é bom sentir prazer É bom demais É bom demais RBC Chaves Distribuidora 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 Segura, Eduardo da Romanel Se bora, Cidinha, essa é a cheirosa Olha, moçada do forró do Ricardão lá no Siqueira Tamo junto, meu cumpadro Epa Bora chegando mais um que é sucesso e gostoso pra você dançar Raízes do forró, vivo Puxa, Elias Carver Se bora, Cidinha, essa é a cheirosa Segura, segura em Reinaldo Parente Na parede de ferragens Se bora, tá brotou, olha meu amor Você pode escrever E você mora aqui, ó Essa puta doida só vai dar eu e você O céu tá grandão, tá grandão, tá grandão A onda é uma praia, praia, ia, ia Esquece todos os problemas e vem me ver Vou te levar pra natar com os peixinhos pro fundo do mar E se a chuva cair, me deixa molhar, me abraça e sai do chão Deixa molhar, 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 mas deixa molhar E se a chuva cair, me beija, mas deixa molhar Ana Moreira Milagre dos Peixes Esse é o Moreira É o aceno da foto digital Segura Se brota, brotou, olha meu amor Você pode escrever, você mora aqui, ó Essa festa toda só vai dar eu e você O céu tá grandão, tá grandão, tá grandão A onda é uma praia, praia, ia, ia Esquece todos os problemas e vem me ver Vou te levar pra nadar com os peixinhos no fundo do mar E se a chuva cair, pê, pê Me deixa molhar, me abraça e sai do chão Deixa molhar, 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 mas deixa molhar E se a chuva cair, me beija, mas deixa molhar Dá praça e sai do chão Deixa molhar, 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 mas deixa molhar E se a chuva cair, me beija, mas deixa molhar A sanfona mais lançadeira do Brasil fazendo festa pra você Puxa o fone ali, esse carneiro Se joga ali, esse carneiro Adoro Bora todos, espaço mix Segura em Reinaldo Parente Da Parente Ferragens Seus atos e sanos provocam abrigo E jogam pra baixo nossa relação Atrito, conflito, deleta a paz Poeira do sonho, sonho que lhes faz Você me liberta, mas me dá um nó Se livra da dor e de mim não tem dó E dá meu juízo, me deixa chocado Do mundo da lua, de mal a pior Você é sagaz e não tem sentimento É perda de tempo, tenta limitar Por isso mulher de agora em diante Arranja um brinquedo pra você brincar Eu sinto que você não sente o que eu estou sentindo Quando estou chegando, você está saindo Você me vê, fiz de não enxergar É ponto final, acabou, pensando o seu teatro Só te dei amor, sempre maus tratos Vou cair no dos braços pra me levantar Eu sinto que você é tão sádio que eu estou sentindo Quando estou chegando, você está saindo Você me vê, fiz de não enxergar É ponto final, acabou, pensando o seu teatro Só te dei amor e recebi maus tratos Vou cair no dos braços pra me levantar Seus atos e sanos provocam um atrito Me jogam pra baixo, nossa relação Atrito, conflito, deletam a paz Poeira de tempo, sonho que diz o meu Você se liberta e me dá um nó Se livra da dor e de mim não tem dó Fica sem juízo e me deixa jornado No mundo da lua de mal a pior Você é sagaz e não tem sentimento É perda de tempo, tenta limitar Por isso, mulher de agora em diante Anjo, brinquedo pra você brincar Eu sinto que você é tão sádio que eu estou sentindo Quando estou chegando, você está saindo Você me vê, fiz de não enxergar É ponto final, acabou, crescendo o seu teatro Só te dei amor e recebi maus tratos Vou cair em outros braços pra me levantar Eu sinto que você é tão sádio que eu estou sentindo Quando estou chegando, você está saindo Você me vê, fiz de não enxergar É ponto final, acabou, crescendo o seu teatro Só te dei amor e recebi maus tratos Vou cair em outros braços pra me levantar Chora, sanfoneira, chora, chora Raízes do corral, viva! Ah, tá forrozão! Iê! Esse é o sanfoneiro que você já sabe Gosta de tocar pra ver você dançar Mete bronca, Elias Carneiro, puxa o voz Bora, meu cumpadre Batista Fretes e mudanças Arrocha o do Aê Bora, meu cumpadre Batista Vou lá! Bora, sério! Coto digital! É, tem prato de façanha Aqui só tem empresário Vamos embora! Bora, Aldício É, senhor Pelo forró do Ricardão, lá no Siqueira Beleza, Ricardo? Oi! Só o filela Bora, turma! O Inverno do Mecadinho serve bem Oh, oh! Vamos pro show! Show da Latera Massa E o Amazion É, tá? Da Zic Sonidins Bora! Isso é moral, meu filho Arregaça em colares RBC Chaves Distributor Bora, Gilberto Bromozóis E o Fernando, lá da Casa de Rebó Fernando Gugel Eita! O cheiro nos olha Ui! Olha! Eita! Segura em DDCDs Duflito CDs E o Júlio CDs da Pontual Mídia Eita! Sucesso, raízes do forró Simbana Valdir do sax apaixonado Rádio Luz entrou na minha vida Iluminou inteiro o meu viver Trouxe a paz, precisa Clareou minha vida Deu sentido amanhecer Trouxe a paz, precisa Clareou minha vida Deu sentido amanhecer Bora, Rubensão! Não tenho culpa se o meu coração Se apaixonou inteiro por você Se você é especial Se não existe outro igual Que seja como você Se você é especial Se não existe outro igual Que seja como você Eita! Por isso eu canto Eu canto com você Não quero nunca, nunca Te perder Por isso eu canto Eu canto com você Não quero nunca, nunca Te perder Por isso eu canto Eu canto com você Não quero nunca, nunca Te perder Por isso eu canto, eu canto por você Nunca, nunca, nunca te perder Eita, é as melhores do Raízes do Forró Bora, Ricardo! Forró do Ricardão lá no Siqueira! Eita, que ele adora! Sucesso, Raízes do Forró E essa vai pra do Ricardo Segura em Reinaldo Parente Na parente e ferragem Solidão, dá um tempo E não me procure mais Solidão, sofro tanto Vê se me deixa em paz Solidão, dá um tempo E não me procure mais Solidão, sofro tanto Vê se me deixa em paz Quero amor dela a todo preço Pois eu sei que eu mereço Eu sou dela e ela é minha Eu ouvi dizer que em outros braços Que ela nunca foi feliz E que agora está sozinha Quero amor dela a todo preço Pois eu sei que eu mereço Eu sou dela e ela é minha Eu ouvi dizer que em outros braços Que ela nunca foi feliz E que agora está sozinha Na solidão Aí se supor Segura em Reinaldo, parente Na parede de ferragens Estava todos os anos quando ela apareceu Seus olhos que passaram logo, estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Que é somente ela quem me satisfaz Que é somente ela quem me satisfaz Que é somente ela quem satisfaz Você se acolheu que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Está somente seu quebrar na peste Na peste E apesar de escolher as batatas da terra Como essa mulher é boa até pra guerra Vai, 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 vai É amor É amor É amor Eita que a sua Evante gosta Evante é moral É o parceiro Tiago do Estúdio Móvel gravando tudo Bora, Tiagão Sou mais raízes do Forró E eu também Eita Mequilo Esse homem vai dar o que falar Aliás, esse rapazinho Bora, Vicente Saponeira Rochada e Pioga Eu, todo teu Minha, toda minha Juntos, essa noite Quero te dar todo meu amor Países, toda minha vida Eu, te procurei, te procurei Hoje, sou feliz Com você é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue verde por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue verde por você Você Enlouquece Ele, esse carneiro tá apaixonado Você Olha É o que eu quero Eita, raízes do Forró Eu sou Prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Essa é a cara do Caio Toda minha vida Toda minha vida Eu, te procurei Hoje, sou feliz Com você é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Você Não Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue verde por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo O meu sangue verde por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo O meu sangue verde por você Oh, eu te amo O meu sangue verde por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo O meu sangue verde por você Segura aí, Reinaldo Parente Na parrente de perragens Cababon da Pacatuba Oi Bora-se embora, meu irmãozinho Fernando Gugel da Casa de Rebô Esse Reinaldo, vou dizer Oh, cababon é nóis Beleza, Reinaldo Parente Oi, vai, vai, vai Segura, verá Oi Bola BBC 10 Diotrizio C10 E também o Júnior C10 Lá da Pontual Mídia E os nossos parceiros lá do Rio Grande do Norte Antônio do Éden Marcos Promoções E o Tenente Márcio Segura, Gilberto Promoções Olha quem tá dançando aí Paulo Wagner Do Barratão da Enrigação Vambora, Malveira Dias Todo mundo dançando Fernando do Montez Monteiro Alimentes Olha Meu parceiro Wagner Filho Lá no Delícia do Sertão E o Bantuíl da Leblon Show É moral, moral E o Bantuíl da Leblon Show 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 Obrigado.